Música Quero cumprimentar aqui agora mesmo, graça e paz meus queridos irmãos. Vamos então a exposição da Palavra de Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho, no Evangelho não, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós faremos a exposição de Efésios capítulo 4, do 1 ao 16. Efésios 4, do 1 ao 16. Na noite de hoje eu quero falar sobre vencer a imaturidade espiritual. E no trecho que nós vamos ler aqui, Paulo nos faz um diagnóstico de como anda a nossa vida espiritual. Ele vai falar para nós aqui, vai nos dar um termômetro de como nós devemos andar, como nós devemos proceder. E à luz desse texto nós faremos uma reflexão para vermos como anda a nossa vida com Deus. Diz assim a Palavra do Senhor Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu as alturas, levou o cativo, o cativeiro, e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer, subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Vamos ler juntos o verso 15 e o verso 16? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, nós vamos orar e pedir para que o Senhor fale ao nosso coração. Nós não temos nenhuma capacidade de entender os mistérios de Deus, mas pela sua graça e pela sua misericórdia Ele revelou os seus mistérios. Cristo se revelou a nós. A Bíblia Sagrada é a revelação de Deus. É a palavra de Deus e por ela nós vivemos. Vamos orar ao Senhor, Pai Santo, Pai Bendito. Estamos aqui na Tua presença, Pai, clamando ao Senhor, que fale ao nosso coração. Espírito Santo, ilumina o nosso coração. Abra os olhos do nosso coração para que conheçamos mais a Ti, ó Deus. Que a palavra de hoje não seja apenas informação, mas que gere transformação pelo poder do Espírito Santo de Deus. Senhor, fala ao nosso coração. Traga, Senhor, quebrantamento. Ó Pai, que possamos ouvir a Tua voz, que possamos obedecer a Tua palavra, Pai. E que saiamos daqui, ó Deus, alimentados e dispostos, ó Pai, a viver para a Tua honra e para a Tua glória. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Irmãos queridos, Paulo, aqui na carta aos Efésios, ele vai nos ensinar um princípio que eu queria que você guardasse para esse sermão. E o princípio é esse. Quem não promove a unidade no Espírito, não tem maturidade. Nesse trecho, Paulo nos ensina que o Senhor nos chama a viver a unidade do Espírito Santo. Mas, infelizmente, nós temos aqui algumas características de imaturidade espiritual. E quais são elas? A falta de humildade, a falta de mansidão, a falta de paciência, a falta de amor, a falta de preservação da unidade. Instabilidade, instabilidade doutrinária. São elementos que Paulo vai trabalhar aqui no texto, que mostram como está a nossa saúde espiritual. Irmãos queridos, é muito importante o que Paulo nos ensina. Porque quando nós vivemos uma imaturidade espiritual, o engano, ele impera na igreja. A heresia impera na igreja. O crescimento espiritual dos crentes fica estagnado. Então, eu queria chamar você, chamar sua atenção, a pensar como está a sua vida espiritual e como está a vida espiritual da nossa igreja. E como vencer a imaturidade espiritual? Vou te falar aqui a estrutura do verso 1 ao verso 3. Paulo vai mostrar que se somos maduros espiritualmente, nós devemos frutificar. Aquilo que Paulo vai chamar na sua carta aos Gálatas de fruto do Espírito. Do verso 4 ao verso 6. Para vencermos a imaturidade espiritual, precisamos compreender o fundamento da unidade. Qual é o fundamento da unidade no corpo de Cristo? E eu já adianto para vocês, que o fundamento da unidade no Espírito, de acordo com Efésios capítulo 4, do 4 ao 6. O fundamento é a trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em terceiro lugar, nós vamos ver, do verso 7 ao verso 13. Que para sairmos dessa imaturidade espiritual, nós não podemos desprezar os dons espirituais. Sobretudo, o dom relacionado ao ensino, ao manuseio da palavra de Deus. Uma igreja que não investe na palavra. É uma igreja que está fadada a heresia, ao engano, à meninice espiritual. E aí, por fim, do verso 14 ao verso 16, Paulo vai mostrar para nós, que a unidade no Espírito, ela se opõe a qualquer tipo de maturidade. E nós vamos ver isso, durante o decorrer desse sermão. Então, vamos olhar aqui, do verso 1 ao verso 3. Paulo, ele fala, Irmãos queridos, Paulo, aqui nesse trecho, ele está falando de conduta, de atitude. Aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor Jesus, eles vão frutificar. Eles vão apresentar as virtudes, a partir da ação do Espírito Santo. Se você olhar de Efésios capítulo 1, até Efésios capítulo 6, capítulo 3. Paulo, ele vai tratar de doutrina. Ele fala sobre a doutrina da igreja, sobre a doutrina da trindade. Ele fala sobre a unidade no corpo do Espírito. Mas, quando ele chega em Efésios capítulo 4, ele vai tratar sobre prática. E o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que doutrina e conduta caminham juntas. Aquilo que a gente chama na teologia de ortodoxia e ortopraxia. Não adianta saber as doutrinas, não adianta saber de teologia, saber da palavra de Deus. Se a nossa prática não condiz com aquilo que aprendemos do próprio Deus. É por isso que no texto, Paulo, ele fala, Irmãos, andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Fé cristã não é uma fé apenas cognitiva, é uma fé prática. Não adianta alguém falar, eu conheço a Jesus. Mas não vive de acordo com os parâmetros do reino de Deus. Irmãos queridos, a pergunta que eu queria fazer aqui agora, no texto é, O que é essa vocação que Paulo menciona no verso 1? Paulo fala que vocês andem de modo digno da vocação a que fostes chamados. Que vocação é essa? Do que Paulo está falando? Paulo está falando da salvação. Deus nos chamou. E eu falo isso porque ele menciona essa vocação do capítulo 1 até o capítulo 3 de Efésios. Como a gente já viu aqui, Paulo, ele fala dessa vocação. Que Deus, ele nos escolhe antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1. Cristo nos redime. O Espírito Santo nos sela. Confirmando que nós somos dele. Ele é a nossa garantia. Depois, Paulo, ele faz uma oração dizendo que, Que os crentes ali em Éfeso, que eles conheçam essa vocação. Que eles conheçam esse chamado à salvação. Depois, Paulo, ele fala da graça de Deus, como nós cantamos aqui com o nosso irmão Vitor. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida. Depois, no capítulo 3 de Efésios, Paulo, ele fala daquela tensão que havia entre gentios e judeus. E Paulo fala que no corpo de Cristo não deve haver divisão. Um judeu, crente no Senhor Jesus, ele pode caminhar com um gentil crente no Senhor Jesus. Porque o que une esses dois é o próprio Senhor Jesus. E agora, no capítulo 4, Paulo, ele diz, olha, vocês entenderam essa doutrina. Vocês viram a maravilhosa graça de Deus. Vocês viram o amor de Deus por nós. Então, andem de maneira digna da vocação a que fostes chamados. E quando nós andamos de maneira digna, significa que nós vamos cultivar pelo Espírito Santo a humildade, a mansidão, a paciência, a tolerância mútua e o amor. Vida cristã, ela é vista na prática. Depois, Paulo, ele fala sobre preservar a unidade do Espírito. Eu queria que você reparasse que Paulo, ele não está falando para construirmos uma unidade. Mas ele está falando para nós preservarmos a unidade que já nos foi dada pelo Espírito Santo. Irmãos, vamos parar para meditar sobre isso. Será que nós temos mantido a unidade dentro da igreja? Será que nós temos mantido a unidade nos nossos círculos aqui dentro da igreja? Infelizmente, tem muitas igrejas que estão desfiguradas, que estão destruídas, fragmentadas por conta de rivalidade. E se você olhar para as redes sociais, você vai ver que crentes estão brigando. Crentes estão se dividindo. Por rivalidade. E a raiz dessa divisão, está muito clara aqui no texto, é a soberba. Porque se não tem humildade, então é soberba, é orgulho. É falta de paciência, é falta de amor. E a luz disso, meus irmãos, que nós como igreja nos arrependamos. Porque nós somos chamados a buscar a unidade, a preservar a unidade do Espírito Santo. Se não estamos preservando esta unidade, precisamos nos arrepender urgentemente, meus irmãos. Porque se há unidade na igreja, haverá fruto. Estamos frutificando? Você está frutificando, meu irmão, minha irmã. Se queremos vencer a imaturidade espiritual, precisamos frutificar na força do Espírito Santo. Agora, em segundo lugar, do verso 4 ao verso 6. O apóstolo Paulo, ele fala do fundamento da unidade. Por que eu devo preservar a unidade do Espírito? Por causa da trindade. Paulo fala, verso 4. Há somente um corpo e um Espírito. Como também fosse chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. O qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo menciona a trindade. A trindade santíssima. Que desde a eternidade passada, vive em perfeita harmonia, em perfeita comunhão. Paulo fala que é assim que nós devemos viver. Devemos preservar essa unidade. Porque há somente um corpo. Uma igreja só, meus irmãos. O corpo de Cristo. Há somente um Espírito. Aqui uma referência ao Espírito Santo. Aquele que nos selou. Aquele que é a nossa garantia. Verso 4. Paulo fala que há somente uma esperança. E aqui é precioso, meus irmãos. Porque muitas vezes nós achamos que esperança na nossa sociedade significa tomara que dê certo. Então você está lá assistindo aos jogos das Olimpíadas e você fala, tomara que o Brasil vença. Mas esse não é o sentido de esperança no texto bíblico. Sabe o que é esperança aqui? Significa que Deus, Ele vai cumprir os seus propósitos eternos. Os seus planos eternos. O Deus que nos chamou antes da fundação do mundo. O Deus que nos redimiu. Cristo Jesus. O Espírito Santo que nos selou. Ele vai completar a boa obra em nós, meus irmãos. Então a esperança na Bíblia não é um tomara que dê certo. Na verdade é uma certeza absoluta que Deus vai cumprir o seu plano eterno. Louvado seja Deus. Depois Paulo fala a um só Senhor. Aqui é uma referência a Jesus Cristo. Aquele que pagou a nossa dívida. Aquele que nos trouxe a redenção. Nós estávamos mortos. Sujeitos ao domínio das trevas. Do pecado. Do diabo. Da carne. E Cristo nos trouxe redenção. E aí na sequência do verso 5. Há uma só fé. A nossa fé tem um objeto. Tem um alvo. A nossa fé é Cristo Jesus. Não é a fé pela fé. É a fé em Cristo Jesus. Depois um só batismo. Aqui no texto a ideia é a conversão. Fomos convertidos pelo próprio Deus. E aí no verso 6. Paulo fala da primeira pessoa da trindade. Um só Deus e Pai de todos. O qual é sobre todos. Age por meio de todos. E está em todos. Irmãos isso aqui é maravilhoso. Aqui está falando sobre a soberania de Deus. Nós cremos num Deus soberano. Um Deus que controla todas as coisas. Um Deus que tem o controle do mundo. Do universo nas suas mãos. E aqui fala que esse Deus maravilhoso. Ele é sobre todos. Ele age por meio de todos. E Ele está em todos. Que essa verdade conforte o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Toda vez que passamos pela luta. Pela dor. Precisamos nos lembrar da soberania de Deus. O nosso Deus é soberano. Nós não entendemos todas as coisas. Mas Deus entende. E Paulo vai dizer em Romanos. Que todas as coisas. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você está sofrendo meu irmão, minha irmã. Independente da sua dor. Saiba. Deus é soberano. Deus está no controle. Deus é sobre todos. Age por meio de todos. Está em todos. Louvado seja Deus. Eu sei que esse mundo caído é doloroso. Mas que você possa descansar no poder de Deus. Sabendo que o que te aguarda lá na frente. É a alegria da esperança eterna. Louvado seja o Senhor. E agora. Na continuação. Paulo fala sobre os dons espirituais. Talvez alguns falam. Eu quero ver esse pastor falar de dom espiritual. Vamos ler. E a graça. Me ajudem. E a graça. 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 Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Desculpa. Eu peguei uma gripe essa semana. Então minha voz já está indo embora. Mas vamos lá. Como vencer a imaturidade espiritual? Paulo fala que Deus concede dons à igreja. E os dons mencionados aqui são dons relacionados à revelação de Deus, à palavra de Deus. Paulo fala que todos os crentes recebem o dom espiritual. Dons. Que tem a finalidade de edificar a igreja. E aqui Paulo fala sobre a encarnação do Filho. Jesus veio. E ele veio como aquele que nos trouxe a salvação, a redenção. E por isso ele tem toda a autoridade para distribuir dons. Paulo aqui está se baseando, o verso 10, ele está se baseando no Salmo 68. De Cristo como um guerreiro vitorioso, que venceu a guerra e por isso distribui dons. E aí Paulo fala sobre os apóstolos. E quando a gente fala de apóstolo na Bíblia, nós temos essa palavra no Novo Testamento com três sentidos. Primeiro, apóstolo pode ser um enviado ou um mensageiro. Você pode olhar depois em João, capítulo 13, verso 16. Não é o sentido de Efésios aqui. Apóstolo pode ser um missionário pioneiro. Aquele que planta novas igrejas. É só olhar 2 Coríntios, capítulo 8, verso 23. Mas esse também não é o sentido da palavra apóstolo. O terceiro sentido, que é o sentido da palavra aqui, tem a ver com aqueles que lançaram o fundamento da igreja. São aqueles que após a ascensão de Jesus, eles lançaram o fundamento da igreja. E Paulo vai falar sobre isso em Efésios, capítulo 2, do verso 19 ao verso 20. Ele fala, Assim não sois estrangeiros e peregrinos, mas com os cidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Nesse sentido, daqueles que lançaram o fundamento da igreja, nós não temos apóstolos hoje. Porque a igreja, há mais de dois mil anos, ela caminha sobre o fundamento de Cristo e dos apóstolos. Depois, Paulo, ele fala sobre profecia. O profeta, ele era um porta-voz divino. Era aquele que falava em nome de Deus. Ele era veículo da revelação direta de Deus. E nós entendemos que profeta é aquele que comunica a palavra de Deus. Quando alguém sobe aqui a esse púlpito, e expõe a palavra de Deus com fidelidade, com zelo, ele está sendo boca de Deus. Ele está sendo profeta. Porque ele está expondo as sagradas escrituras. Depois, Paulo fala sobre evangelistas. Que são aqueles que pregam a mensagem do evangelho para incrédulos. Evangelistas, eles pregavam, e os eleitos eram convertidos. Os apóstolos, eles lançaram os alicerces da igreja. E os profetas, no Novo Testamento, supriam os crentes com a revelação de Deus. E aí, depois, Paulo fala dos pastores mestres. Que são aqueles que nutrem o rebanho de Deus com o ensino da palavra. Irmãos, todos esses dons, eles têm a ver com o manuseio da palavra de Deus. E precisamos valorizar isso. Uma igreja que não é fiel às escrituras, é uma igreja que cai em heresias, em erros. Erros doutrinários. Uma igreja não pode, meus irmãos, desvalorizar os seus pastores, pastores mestres, que pregam a palavra com fidelidade. Porque Deus usa os pastores, aqueles que expõem a palavra de Deus, para que o povo de Deus seja equipado, para que o povo de Deus seja preparado, para servir no reino de Deus. Uma igreja doente é uma igreja que não tem a exposição fiel da palavra de Deus. E aí, meus irmãos, eu quero falar aqui do quarto ponto. O que é imaturidade espiritual? Imaturidade espiritual é quando eu pareço mais com o mundo e menos com Cristo, meus irmãos. Olha o que Paulo fala aqui, no verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Qual que é o nosso objetivo, meus irmãos? É sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque o que me fala, o que me informa se uma pessoa é madura ou não espiritualmente, não é o quanto tempo ela tem de igreja. O que me informa se uma pessoa é madura espiritualmente, é o quanto ela se parece com Jesus. E às vezes a gente encontra os irmãos que falam, eu sou crente há 50 anos. Eu estou na terceira, quarta geração de presbiterianos. Tudo bem. Mas o critério da Bíblia aqui, é que um crente maduro é aquele que se parece com Jesus. Quanto mais nos parecermos com Jesus, mais maduros seremos. Ele é o padrão, Ele é o exemplo, é Cristo Jesus. Então nós não podemos perder Cristo de vida. Uma pessoa madura espiritual não é aquela que tem uma aparência de espiritualidade. É como ela se parece com Jesus no dia a dia. O quanto ela é humilde, o quanto ela é mansa, o quanto ela ama as pessoas, principalmente as pessoas que estão à sua volta. Então, vencendo a imaturidade espiritual, se eu quero vencer a imaturidade espiritual, eu preciso me parecer com Jesus. E a gente se parece com Jesus, na força do Espírito Santo. Sozinho eu não consigo, mas é a ação do Espírito Santo na minha vida. E para nós finalizarmos, Paulo fala dessa imaturidade que eu mencionei no início. Ele fala o seguinte, verso 14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para edificação de si mesmo, em amor. Quer ver um indício de imaturidade espiritual? Está aqui. Instabilidade doutrinária. Quando a pessoa não se baseia mais na palavra de Deus, ela é levada por vento de doutrina. Ela está lá no Instagram, e ela vê um coach espiritual, que fala algo bonito, algo persuasivo, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. Isso é ser levado por todo o vento de doutrina. Então, se eu quero ser maduro espiritualmente, eu preciso me parecer com Jesus. Se eu quero ser maduro espiritualmente, eu preciso crescer no conhecimento da palavra de Deus. Eu não posso estagnar. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. E aí, Paulo, ele fala da ideia da criança. Quem tem filho aqui sabe. Filho não tem o juízo maduro, por isso que você tem que ficar falando o tempo todo. Oh, não põe o dedo na tomada. Oh, não mexe com o vidro. Fogo é perigoso. Porque a criança é facilmente levada. Ela não pondera, ela não pensa. E Paulo fala que existem crianças espirituais, que são levadas por todo o vento de doutrina, e doutrina que induz ao erro, induz à destruição, induz à heresia. Você quer ser maduro espiritualmente? Verso 15. Mas seguindo a verdade em amor. Irmãos, igrejas saudáveis são igrejas que praticam a verdade e o amor. Verdade sem amor é faca. Machuca. Destrói. E amor sem verdade é permissividade. Tem igrejas que só enfatizam o amor. Vamos amar, vamos amar. Aí o irmão chega na igreja, esquece esse negócio de pecado, fica à vontade, ó, senta aqui meu irmão. Só tem o amor, não tem a verdade. E tem igrejas que enfatizam só a verdade, e se esquecem do amor, que são igrejas muito duras. Está todo mundo errado. São aquelas pessoas que querem farejar a heresia. Ficam olhando o pastor para ver que hora que o pastor vai falar alguma coisa errada, para depois postar na internet. O que que Paulo vai falar? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Cristo. Eu quero mencionar para vocês uma citação de John Stott. Que já morreu, mas ele faz um diagnóstico. Ele diz o seguinte, existem pessoas na igreja contemporânea, que estão determinados a defender a verdade, revelada de Deus a todo custo. Mas às vezes é visível que lhes falta amor. Quando acreditam ter farejado alguma heresia, eles começam a torcer o nariz, contraem os músculos e o brilho da batalha surge em seus olhos. Parecem não desfrutar de nada mais do que uma briga. só querem brigar. Que não sejamos assim, meus irmãos. Uma igreja madura é uma igreja que ama. E uma igreja madura, uma igreja que não é tolerante com o erro. Ela também busca a verdade da palavra de Deus. Para qual lado você está pendendo aí? Está só amando e está se esquecendo da verdade? Ou está só falando a verdade e se esquecendo de amar aquela pessoa que não tem o conhecimento bíblico que você tem? A gente precisa de paciência, meus irmãos. Um dia alguém teve paciência comigo, alguém teve paciência com você, para lhe explicar o Evangelho. Então devemos seguir em verdade e em amor. E por isso, meus irmãos, eu quero encerrar este sermão dizendo o seguinte. Deus nos chama para a unidade. Vamos preservar a unidade do Espírito. Para isso, humildade, mansidão, paciência, amor. E começa em casa. Se teu filho puder te descrever, o teu marido, tua esposa, será que eles encontram essas virtudes em você? Segundo, amadureça espiritualmente. Como, pastor? Lendo e meditando nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus tem que ter primazia na nossa vida, no nosso coração. Precisamos acordar e ouvir Deus primeiro, meus irmãos. Terceiro, não se iluda com profecias, com filosofias, com ideias que estão fora da palavra de Deus. Fique sempre com a Bíblia. A Bíblia é suficiente. Já vi pessoas que ficam rondando as igrejas, procurando novidade. Saiba que tudo que você precisa saber para a sua vida, Deus já te revelou. Ele já nos revelou. na sua palavra. Na sua palavra. Vai aparecer gente que fala bonito. Gente que tem uma persuasão. E se você não estiver firme na palavra, você acaba caindo no conto, no conto da serpente. Então, não se iluda. Também, não se isole. Você viu que Paulo, ele fala, cresçamos em tudo? Ele não fala que você cresça individualmente, mas ele fala, cresçamos. Isso significa que crescimento espiritual se dá no corpo, aqui na igreja. Então, eu devo estar aqui na igreja, servindo. Porque quando eu sirvo aqui na igreja, quando eu tenho comunhão com os meus irmãos, eu vou tendo maturidade espiritual. Nós vamos crescendo espiritualmente. E por fim, meu irmão, não abandone a verdade. E nem abandone o amor. Como eu falei, verdade sem amor fere pessoas. Tem muita gente ferida. Não é por conta da verdade, mas é como fala a verdade. Inclusive, eu até lembrei de um pecado meu aqui da infância. Eu vou contar para vocês, para ilustrar isso. Eu estava no Fundamental 2. E tinha um aluno que quando voltava da educação física, o cheiro dele não era muito agradável. E empesteava a sala toda. E eu tive uma ideia infeliz de procurar um grupão na sala e falar, vamos fazer uma vaquinha e comprar um desodorante para o menino? Para o Rafael. E a sala topou. Eu falei, me dá dinheiro aí. Quem tem dinheiro? Aí dava umas moedinhas, outro dava dois reais e tal. Fui juntando dinheiro. Fui até a farmácia. Comprei o desodorante. No dia seguinte, chamei a minha sala para a cerimônia de entrega do desodorante. E o menino não sabia. Só falou, Rafael, na hora do intervalo, aparece lá na, perto do portão, portão vermelho. E ele apareceu. E junto com ele, os outros 25 alunos da sala. E eu falei, Rafael, olha, a sala está incomodada com o seu cheiro, não está legal, não está agradável. Então, a gente está querendo te entregar esse desodorante. Toma esse desodorante. E o menino ficou tão constrangido que ele nem conseguiu levantar a mão e pegar o desodorante. Irmãos, somos pecadores. E eu estou contando esse exemplo porque eu falei a verdade, mas não falei em amor. E não vale de nada. A gente tem que sim anunciar a palavra de Deus. A gente tem que sim permanecer firmes. mas a gente não pode abrir mão do amor. Porque como que Deus te tratou? Com misericórdia, com compaixão, com graça. E é assim que a gente deve tratar as pessoas. Para você não ficar com raiva de mim, esse menino continuou nosso amigo, a gente cresceu junto, o tempo passou, a gente amadureceu. Ele continuou fedido, mas eu continuei tolerante. Mas, para mim, esse exemplo me mostra claramente que a gente precisa seguir a verdade em amor. Você precisa amadurecer espiritualmente? Eu preciso. Preciso me parecer mais com Jesus. Preciso crescer mais no conhecimento da palavra de Deus. Preciso amar pessoas difíceis. Porque eu tenho vontade de mandar mensagem no WhatsApp. Mas eu não posso mandar de qualquer jeito. Eu tenho que amar. Se é o teu caso, eu queria que o senhor orasse comigo também, pedindo o senhor me dar graça, me dar misericórdia. Senhor Deus, obrigado porque o senhor se revela. Obrigado, ó Pai, porque maturidade espiritual não é possível sozinhos. Precisamos do senhor, precisamos do teu santo espírito, precisamos estar aqui no corpo de Cristo. ó Deus, nos ajude a vencermos essa imaturidade. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Quantas vezes eu tratei pessoas mal, quis falar a verdade de qualquer jeito, não amei, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Ó Deus, que o nosso alvo seja Cristo Jesus, que o nosso desejo seja se parecer com Cristo Jesus, em sua humildade, em sua mansidão. Ó Senhor, nos ajude. Eu sei, ó Pai, que há esperança para nós, porque o teu santo espírito habita em nós e nos conforma à imagem de Cristo Jesus. Ó Deus, não permita que fiquemos estagnados espiritualmente. Se há alguém que está acostumado, acomodado a uma vida espiritual mesquinha, que não lê mais a palavra, que não tem mais vida de oração, que não quer mais conhecer a Cristo Jesus, ó Pai, traga consciência, traga discernimento a esse irmão, a essa irmã, ó Deus. Porque eu sei que há mais de Jesus para nós, há mais de Jesus para conhecermos, ó Deus, nos faça sim para a honra e para a glória do teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E amém. 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 Amém.